Música E a Casa do Museu sediou o 11º Conversando sobre Turismo em Arroio do Meio. Confirmando a aceitação da proposta, 40 empreendedores participaram do encontro, representando diversos segmentos do turismo. A ideia lançada na noite foi de um projeto afetivo batizado de Eu Amo Arroio do Meio, inspirado em experiências urbanas disseminadas em várias cidades e países. A proposta tem por objetivo envolver as pessoas numa grande corrente de carinho e zelo ao município, utilizando a figura de corações. As pessoas serão convidadas a declarar seu amor pelos seus lugares de preferência, fotografando e postando numa página pública das redes sociais as suas fotos com o coração distribuído pela Casa do Museu. Os próximos passos serão anunciados mais adiante. Foram apresentados pelos promotores responsáveis os eventos tradicionalmente realizados no mês de novembro, que integram e diversificam a programação de aniversário do município. Entre eles, a 3ª Volksmania e o 1º Encontro de Carros Antigos, e o 14º Rodeio Crioulo Estadual, o 3º Encontro de Trilheiros, a Sportfest, e o 1º Cicloturismo Pérola do Vale de Mountain Bike.